E uma operação da Polícia Civil está sendo realizada em todo o Estado para combater vários crimes. Diversos policiais estão cumprindo mandados em cidades da nossa região. Nós vamos para São José do Rio Preto, onde está a repórter Joyce Cremonese, que tem todas as informações. Bom dia, Joyce. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. A operação Odin, que está sendo realizada pela Polícia Civil, está cumprindo em todo o Estado quase 6 mil mandados de prisão. Na região de Arassatuba, serão 60 mandados e até agora 16 homens foram presos, uma mulher e um adolescente. Já em Presidente Prudente, até agora foram 10 prisões, 13 em flagrante e 7 mandados cumpridos. Em São José do Rio Preto, a seccional que compreende aqui 33 cidades da nossa região, deverá cumprir cerca de 50 mandados. Eu vou conversar agora com o coordenador do GOI, o delegado Alexandre Deonero Aridi. Bom, quantas prisões foram feitas até agora aqui na região de São José do Rio Preto? Bom dia. Bom dia. Essa operação foi deflagrada às 6 horas da manhã de hoje com essa finalidade de cumprirmos por volta de 50 mandados de prisão. Até o momento, a operação ainda está em andamento e até o momento a gente conseguiu 36 mandados de prisão cumpridos. As pessoas presas estão sendo apresentadas na DIG e permanecerão na carceragem daquela especializada até a disposição da justiça. E quais foram os principais crimes que essas pessoas cometeram? Olha, via de regra é crime contra o patrimônio, roubo, extorsão, eventualmente um furto ou outro. E temos também crimes de homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, quer dizer, são crimes graves que precisavam de uma resposta da polícia e da sociedade nesse aspecto. Essa operação está sendo realizada em parceria também com a DIG, a DISE? Sim, a polícia civil em peso de todo o estado de São Paulo e daqui da região nós estamos contando com o apoio do grupo de operações especiais, da delegacia de investigações gerais, investigações sobre entorpecentes, enfim, para a consecução vitoriosa dessa finalidade. Essas pessoas estão sendo encaminhadas para a DIG e depois elas serão encaminhadas para a cadeia pública? Qual vai ser o destino? Existem alguns mandados que decorrem de condenação, outros que decorrem de prisões provisórias, preventiva, temporária. Então, esses mandados provisórios, eles permanecem na DIG e os de condenação vão ser removidos para o sistema prisional. Tá ok, obrigada pelas informações. E a operação segue até o fim da tarde, Jéssica. Tá certo, Joyce. Qualquer novidade sobre essa operação, você pode voltar a falar com a gente a qualquer momento. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.